O outro, mas se vocês beijam, estão bem, estão bem, estão bem, estão bem brincando comigo, vocês fazem um monte de coisas, você também quer brincar com meu pai, você gosta dele, e meu, como você falar, amor, eu quero um beijo, assim ele vai, assim ele dá um beijo em você, e como se for seu aniversário, assim meu pai compra um presente pra você, todo mundo compra, até eu, como, como eu ficar grande e trabalhar, assim eu vou comprar uma, uma, uma chuquinha de cabelo pra você, bem nova, que não rasga, que eu vou comprar uma piscina, que é muito dura, que é de borracha, que não rasga, você ama meu pai, você não pode ficar brava com meu pai, que não, meu pai fica triste, você não quer que o pai fica triste com você, meu pai é da nossa, nossa família, entendeu? Entendeu mãe? Mas ele, ele não guardou a piscina, que eu pedi pra ele guardar. É, mas a gente vai comprar uma nova, eu vou comprar uma nova. Ah é? Dinheiro nasce em árvore? Não, como eu tenho dinheiro, assim eu vou comprar. Então vai demorar muito, né? Porque você tem que crescer pra trabalhar. É, mas eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro, assim, eu vou ganhar, e assim eu vou comprar piscina, Mas não vai demorar, eu vou beber, assim eu vou esperar para a noite. Então, mas a piscina rasgou, e agora? Não tem problema, mãe. Ah, não tem problema? Não. Ah, então você não gostava da piscina? Eu gostei. Mãe, mas, mas o meu pai é da... Eu tô chateada, filho. Mãe, mas o meu pai é da nossa família, mãe. Tá bom. Tá? Você tem que...